A Almeida Garrete, do Porto, dos Açores, onde passou a sua infância, de Lisboa, que transformou com as suas modas e as suas ideias. A Almeida Garrete, setembrista, e quem acompanha o livro e segue as nossas escolas de verão, que se chamam precisamente os setembristas, sabe que o setembrismo foi o primeiro movimento que se reclamou da esquerda em Portugal. A Almeida Garrete, estrangeirado e da sua terra. A Almeida Garrete, que se exilou, que emigrou e que voltou para construir o seu país. A Almeida Garrete, feminista, vejam só, que reconheceu que a mulher tinha um papel na opinião pública e escreveu e ajudou a escrever e a publicar mulheres, fazendo o jornalismo da sua época. Jornalista também. A Almeida Garrete, da educação, que escreveu sobre a necessidade de Portugal se colocar na vanguarda do desenvolvimento na Europa através da educação. A Almeida Garrete, europeísta, que escreveu um livro chamado Portugal na balança da Europa. A Almeida Garrete, social, que nas viagens na minha terra perguntou, e é talvez a sua citação mais famosa hoje em dia, e ainda válida, afinal, de quantos pobres se fazem um rico? Quantas pessoas precisam de viver na pobreza, na indigência, na dependência, na insegurança, para que alguns sejam ricos? De quantos pobres se faz um rico? A Almeida Garrete, social, mas Almeida Garrete, ecológico também, que nos deixou das melhores descrições da nossa natureza, e que estão informadas por uma maneira, uma cultura, um olhar, que pretende preservar para o futuro o de melhor que o nosso planeta tem. Almeida Garrete, vocês diriam, mas que Almeida Garrete é este, que o Rui me está aqui a falar, que parece que todo ele é político, e onde é que está o Almeida Garrete romântico? Pois eu queria dizer-vos uma coisa, ainda sobre ele, é que se calhar o romântico é o mais político deles todos, porque do romantismo, não da teoria política, mas dos romances propriamente ditos, das histórias que as pessoas, homens e mulheres, muito especialmente mulheres e mulheres jovens, desse tempo liam, traziam uma verdade acerca do ser humano que a nós, livre, nos importa muito. É que ninguém, por mais pequeno que seja, pode ser impedido de pensar em grande.